Isso vem que enfim, equipe é para a gente, é para a metrôs, a terra é para a brinquedas, eu não gosto de dividir, você me traiu, na verdade eu nem pensei em você. Volta para o baú de brinquedos com o resto das coisas que eu queria pedir, seu verdadeiro lindo. Agora é um novo show, cuidado, é hora de brincar. Vai cair. Desbagou a Neninho. Usem os escudos, vamos entrar com eles. Cobertura a eles. O que é isso? Se segura! Vamos entrar! Vamos lá. Por cento de plantas, não pedimos agora, vai estar pronta em menos de 4 minutos Galera, estamos esperando Você consegue? Sim